Vamos embora galera, show! Com a bandeira do mar O que faço sem seu coração? Só você que me mata de tesão Me faz loucura de amor Eu ponho as fósforas com você Faço tudo pra não te perder Você é demais pra mim O que faço sem seu coração? Só você que me mata de tesão Me faz loucura de amor Eu ponho as fósforas com você Faço tudo pra não te perder Você é demais pra mim Sei que não vou sofrer Você gosta de mim A vida é pra se viver Eu sei você pra mim Sei que não vou sofrer Você gosta de mim A vida é pra se viver Eu sei você pra mim Olha a galera dando show Vamos balançar galera Toque de amor Vivo Pra vocês O que faço sem seu coração? Só você que me mata de tesão Me faz loucura de amor O que eu ponho as fósforas com você Faço tudo pra não te perder Você é demais pra mim O que faço sem seu coração? Só você que me mata de tesão Me faz loucura de amor O que eu ponho as fósforas com você O que eu ponho as fósforas com você Faço tudo pra não te perder O que eu ponho as fósforas com você A vida é pra se viver A vida é pra se viver A dança e você pra mim Na lide de ouveira da mata Atenção molinha É empresário do toque, esse cara é moral Sabe tudo, muito e muito mais O que faço sem seu coração, só você que me mata de tesão E faz loucura de amor O que faço sem seu coração, só você que me mata de tesão E faz loucura de amor O que faço sem seu coração, só você que me mata de tesão Alô, bandeira! Sei que não vou sofrer, você gosta de mim A vida é pra se viver, eu sei você pra mim Sei que não vou sofrer, você gosta de mim A vida é pra se viver, eu sei você pra mim Sei que não vou sofrer, você gosta de mim A vida é pra se viver, eu sei você pra mim É toque de amor, galera Ao vivo! Bela de canta pra vocês E essa é a toque de canta Com a paz Com o patitão pra vocês aí, ó Ai! Dá-lhe, 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 show! Essa coisa aqui já pegou Essa é pra os gatinho de covó, hein? Ei! Olha o batidão! Falorzão pro meu amigo Ancel Atascar na ouva aquele abraço, lindo, seu carinho, velho Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Quem gosta se te deseja, quem ama se te faz Quero estar sempre em seus braços, nessa hora solidão O Deus anda saco e ninguém pode controlar Tem que ter cuidado na hora de transar Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Cadê a minha galera da Santa Rita do Aleriano? Olha o reflexo, olha o reflexo Olha o batidão Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Quem gosta se te deseja, quem ama se te deseja Quero estar sempre em seus braços, nessa hora solidão O tesão é saco e ninguém pode controlar Tem que ter cuidado na hora de transar Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Essa coisa pega, quanta gente faz amor Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Quem gosta se te deseja, quem ama se te paixão Quero estar sempre em seus braços, nessa hora solidão O tesão é saco e ninguém pode controlar Tem que ter cuidado na hora de transar Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quanta gente faz amor Essa coisa pega, quanta gente faz amor Essa coisa pega, quanta gente faz amor De segunda é comigo, ela volta pra quebrar Ninguém fica parado e todo mundo a balançar Seu swing, concursivo, a máscura, sedução Joga já na simpatia, a gente faz amor Essa coisa pega, essa coisa já pegou Essa coisa pega, quando a gente faz amor Música Música Música